Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e este é o OitavaCast. E aí, você tem acompanhado as nossas entrevistas? Comenta aí embaixo, sugere nomes de pessoas que você gostaria de ver aqui pra gente conversar, bater aquele papo legal. E claro, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, clica aí no sininho pra você receber notificações e compartilha com seus amigos, pra que outras pessoas também possam acompanhar as nossas conversas. Vamos ver quem é o nosso convidado de hoje? Bora lá? Roda a vinheta! O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Ele é mestre em Engenharia Elétrica e pastor da Oitava Igreja desde 2002, atualmente coordenando a área de ensino da igreja. Estamos aqui hoje com o pastor Luiz Fernando. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma alegria pra mim, Glauber. Estar aqui com vocês no Oitava Cast. Bom demais. Vamos lá, vamos contar um pouco da sua história. Onde tudo começou? Rapaz, tudo começou em Viçosa. Terra de um bom doce de leite. Doce de um bom não. Do melhor doce de leite. Do melhor do mundo. Isso. Viçosa, eu sou do interior, né? Criado do interior. Tem umas idas e vindas ali, mas a minha história até o final da adolescência é praticamente em Viçosa. E num ambiente não só de interior de Minas, mas tem uma particularidade que eu acho que é importante, pra mim pelo menos, que muito numa comunidade libanesa lá. Tem muitos descendentes de libaneses. É mesmo? É, em Viçosa. Muitos mesmo. Colônia grande lá de descendentes. E por causa disso, a cultura libanesa foi uma coisa muito forte aí na minha jornada. O Nassif é libanês. Nassif é libanês. Família da minha mãe. Então, fomos criados assim, bem naquele ambiente de comida árabe. Discutando às vezes, né? Meu avô falando árabe. A descendência do senhor, o avô era que era libanês e veio ou mais pra cima? Sim, o avô, meu avô veio de lá, casou-se com minha avó que era filha de libaneses. Eles têm essa questão forte entre eles, né? De clã, de ficar juntos. Então, as famílias de ambos, e aí a minha mãe foi criada nesse ambiente e a gente acabou herdando. E a família do senhor, é só o senhor? Tem irmãos, irmãs? Eu tenho dois irmãos, um mais velho, três anos mais velho, o outro bem mais novo, o Marcelo, dez anos mais novo. E hoje todo mundo já... Já jovens aí? Já nem todo mundo tão novo assim mais, mas somos três. E foi criado também numa família de muitos homens, porque tem pouquíssimas primas e a gente criado todo mundo junto. A família não é muito grande, ou é grande? É, a família é maior, comparado com outras não, mas... Isso ali num contexto ali da... Mas criado muito assim, em bloco. Então, os primos... Os primos são irmãos e tudo por ali, né? São muito irmãos, muitos chegados, carinha muito grande, até hoje a gente se junta. Ah, família assim é bom demais. É. E como que foi assim, crescer então nessa família com dois irmãos, numa cidade do interior, como que foi a sua infância? Rapaz, Viçosa é uma cidade universitária. Meu pai é professor universitário, meus tios trabalhavam, eram professores, trabalhavam na universidade. Os meus amigos, os pais trabalhavam na universidade. Então, tudo girava muito em torno da universidade. Então, esse clima acadêmico sempre foi muito forte. Talvez o meu gosto pela área de ensino venha um pouco disso, né? Então, a gente... Tudo que a gente fazia, esporte a gente fazia dentro da universidade, desde pequeno, a vida em Viçosa gira muito em torno da universidade. E isso, acho que lapidou um pouco a minha forma de ver o mundo, o gosto pelo estudo, o academicismo, essa coisa assim. Então, foi muito por aí. Numa família e numa cidade predominantemente católica. Então, eu cresci um pouco nisso, apesar de... Das influências árabes, assim, ou a religião, não. Não, mas a minha família libanesa é toda católica também. Então, eles vêm... O Líbano era predominantemente cristão até pouco tempo atrás, né? E crescer, então, nessa cidade, com esse contexto universitário, ensino, como que era o Luiz estudante? Rapaz, eu costumo dizer que eu era um dos melhores do segundo escalão. Ah, do segundo escalão. Aquele da nota 7, 7,5 ali. Eu era um 8, eu não era nem o 10, mas também não ficava passando muito aperto. Eu costumo brincar. Não, eu era excelente no segundo escalão. No segundo escalão. E nesse segundo escalão, era mais da turma do fundão, era da turma da bagunça ou não? Era da galera mais suave? Ah, cara, era... Eu acho que um pouco dos dois. A gente gostava de... Eu sempre fui calmo. Então, os calmos, geralmente, né? Fleumático, assim, a gente nunca... É muito bagunceiro, né? Mas era época de turmas, de interior, né? A gente sempre andava em bando e jogava bola, esporte, sempre gostei. Então, era uma criança legal, resolvida, apesar da timidez. Eu sempre fui muito tímido. E, então, a timidez me dava uma segurada também e tal. Então, é... Mas a infância é muito legal, muito feliz, assim, num ambiente legal, muitos amigos. Não tive, assim, traumas e nada que eu pudesse olhar, assim. Nada muito forte, assim. Puxa vida, não. Minha infância foi marcada por... Não. Foi uma infância tranquila, alegre. Crescendo nessa família, assim, né? Grande. Uma família equilibrada, assim, meus pais amorosos e num ambiente, né? Que não tinha... Ambiente familiar. Então, não tenho nada que eu olhe, assim, pra trás e fale assim... Puxa vida, que coisa. Talvez a timidez fosse, talvez, uma marca, assim, que eu olho pra trás. Mas que me livrou também de... De grandes... Fazer bobagens, né? Claro. Fazer grandes bobagens. É, faz parte. E o senhor falou do esporte e tal? Era mais uma questão ali do contexto mesmo? Ou era, talvez, uma questão até com o interesse de, quem sabe, desenvolver, se tornar um profissional? Ou não? Não, não, não. Era... Saúde. É, assim, porque esporte fazia parte do dia a dia da gente. A universidade tinha muita oportunidade, né? Da gente fazer esporte, cursos. Então, eu fiz judô, fiz polo aquático. Tipo, eu costumo dizer que eu só não fui goleiro de basquete. O resto tudo eu fui. Porque eu... A posição que eu melhor jogava era no gol. Eu não era tão bom, assim, pra jogar na linha. E eu jogava até razoavelmente no gol. E fui goleiro de futebol de salão, de futebol de campo, handball, bola aquático. Então, a gente fazia isso. Mas, mais pra divertir, passar o tempo mesmo. E nesse contexto de esporte é que surgiu, talvez, a paixão aí pelo Clube Atlético Mineiro? Ah, rapaz. Rapaz, eu peguei uma fase da infância, aquela fase que você define o time, né? Porque meu pai, ele veio do Rio, então ele não tinha muita ligação com os times mineiros. Ele se dizia botafoguense. Hoje ele... Botafogo tá tão ruim há tanto tempo, né? É, que já desvinculou um pouquinho. Já desvinculou nada, não. Mas, ele não tinha... Familiarmente, a gente não tinha muita influência. Então, a influência mais dos amigos e tal. E eu peguei a fase que o Atlético, final da década de 70, início da década de 80, ele foi ganhando os Campeonatos Mineiros. Aí fez aquele time forte que rivalizou com o Flamengo na início da década de 80. Reinaldo e tudo. Exato. E aí foi o que me puxou. Então, hoje nós estamos aí alegres, mas já passamos muita... Pra quem tá ouvindo aí, o pastor, né? O Atlético, tem aí o galo indo bem, mas lembre-se sempre do Cruzeiro que nós estamos voltando. É isso, já sofremos muito também. Já, já. O cruzeirense tá sentindo aí um gostinho que vocês já sentiram antes, né? É verdade. E, beleza, e nesse contexto, crescendo, adolescente, teve alguma época de revolta, não? Ou talvez a questão da timidez melhorou, piorou? Rapaz, não, eu sempre fui mais tranquilo, mas eu acabei aprendendo a lidar com a timidez, né? Agora, foi nesse período aí de final da infância, juniores que a gente chama, né? Ali entre os 9 e 12 anos, foi que um vizinho se mudou pra frente da nossa casa, era presbítero na igreja presbiteriana de Viçosa. E ele tinha um filho exatamente da minha idade. E nós fizemos amizade, amizade de rua e tal. E ele nos convidou pra ir na escola bíblica, na escola dominical. E minha mãe incentivou, não vai lá. E aí a gente começou, eu e meu irmão mais velho, nós começamos a frequentar a igreja presbiteriana lá. Então, esse período da adolescência foi um período legal, assim, onde eu conheci mais a Bíblia, apesar de ter faltado aquela experiência de conversão com Cristo. Foi um período que me guardou bastante, assim, né? De cometer muita doideira, talvez mexer com droga, esse tipo de coisa. Porque onde a cidade universitária tem muito acesso, né? A droga. E isso me ajudou muito nesse sentido, de me segurar um pouco. Então, ali, na verdade, você teve o contato, mas não chegou a se converter naquele momento ali. Olha, olhando hoje, eu consegui enxergar isso. Na época, eu até fiz profissão de fé, fui batizado. Na adolescência. Mas era mais aquela coisa, assim, de estar frequentando, de saber que é importante, é isso mesmo, o caminho correto. E tomar a decisão por fazer profissão de fé, um pouco influenciado pelos outros amigos ali da igreja. Mas aquela experiência de transformação veio bem depois. Veio depois. Veio bem depois. Tem uma história engraçada, porque... Engraçada, é interessante, né? Engraçada. Que nessa janela, quando eu era bem criança, entre dois e seis anos de idade, meu pai, que era professor universitário, tinha os intercâmbios da universidade com universidades americanas, e ele foi para fazer um doutorado nos Estados Unidos, e nós moramos quatro anos lá, nos Estados Unidos. Ah, legal. É, eu, entre os meus dois e até quase sete anos de idade. E nesse período, a minha mãe, que era católica, ela teve contato com o protestantismo nos Estados Unidos. Ela voltou de lá meio, assim, desgostosa do catolicismo, entendendo que algumas coisas não eram bíblicas. E isso fez ela se afastar do catolicismo. Mas ela não abraçou também o protestantismo. Só que nós fomos criados, nesse meio tempo, com leitura bíblica dentro de casa, que ela aprendeu lá nos Estados Unidos. E crescemos um pouco diferente, assim, dos meninos de famílias católicas, com leitura bíblica e conhecendo as histórias. Então, quando eu fui para a igreja presteriana, já era uma realidade um pouco parecida. Já fazia parte daquela rotina ali, né? Exato. Talvez isso tenha gerado nela essa abertura de autorizar a ida e tudo. Com certeza. Na verdade, ela levantava a gente de manhã cedo, punha a roupa na gente e dizia, toma café e vai para a igreja. Desafio aos pais, hein? Segue esse conselho aí. Ela mesma não ia, mas ela colocava a gente no rumo. E se a gente falasse assim, olha, eu não quero ir hoje. Entende isso não, vai para a igreja. É, meu pai, me lembrou um pouco meu pai. Meu pai, ele era dessa turma aí. Igreja era domingo de manhã, domingo à tarde e não tem... Está passando mal? Então, nós vamos passar mal lá na igreja, que lá tem gente para cuidar também. Certo. E aí, teve esse contato, o tempo foi passando. E aí, onde que veio a engenharia elétrica foi nesse momento? Rapaz, a escolha da engenharia elétrica foi uma nossa interessante. Por quê? Uma universidade do tamanho da UFV, na Universidade Federal de Viçosa, a gama de cursos que tinha lá, eu sempre gostei muito da área de exatas, informática, estava começando o curso de informática lá, eu tinha tudo para ficar lá. Casa, comida, roupa lavada. Só que o que acontece? Eu fiz o chamado segundo grau, hoje o ensino médio, no colégio da universidade, que era comum receber alunos de fora. Então, vinha gente, especialmente do interior de Minas e, às vezes, de outros estados. E esse convívio com o pessoal em repúblicas, eles moravam em repúblicas e a gente convivia com eles nas repúblicas, eu tinha aquele brilho no olho de querer experimentar um pouco daquela liberdade, vamos dizer assim, entre aspas, de sair, de estar fora do guarda-chuva ali dos pais, os controles, os meus pais sempre foram muito rígidos. É quem nunca, né? E eu costumo brincar que eu escolhi um curso que não tinha em Viçosa. E meu irmão, na verdade, ele já tinha vindo para BH e fazia engenharia elétrica. E aí eu falei assim, ah, eu vou fazer engenharia elétrica. Mas, na verdade, eu gostava do ramo, né? E vim fazendo... Somou as duas coisas, né? Somou as duas coisas. E eu vim para Belo Horizonte para fazer engenharia elétrica, porque era um curso que me atraía e tinha um pouquinho desse negócio assim de sair de casa, de bater asas e tal. E aí eu acabei vindo para cá, passei no vestibular na época e me mudei para cá com 17 anos de idade. E aí, como que foi esse período, então, pós-chegada em Belo Horizonte? Você morou com seu irmão, morou sozinho, morou em república? Em república, ele morava também, né? A gente dividia com mais um terceiro. E a gente tinha outros amigos de Viçosa que estudavam também, que tinham repúblicas. Então, o ambiente nosso era bem republicano, né? E a faculdade, como que foi esse período? Você se enxergou depois dessa escolha? Sim, sim. Gostei demais do curso. Belo Horizonte não é fácil, né? Para quem vem do interior. A gente chega aqui e, assim, as pessoas daqui já têm a sua rotina, seus amigos. Então, fazer amizade, a gente acaba fazendo muita amizade com quem era de fora também. E frequentava repúblicas de outros amigos. Então, e esse foi o período, vamos dizer assim, o período mais complicado da minha vida no sentido espiritual. Porque eu já não estava muito firme lá em Viçosa, nessa reta final da adolescência, na minha fé. Quando eu vim para cá, eu descambei. Aí eu me afastei e tomei a decisão. No início, eu ainda ia para Viçosa, ainda ia no culto. Mas chegou uma hora que eu até falei com a minha mãe. Mãe, eu não vou em igreja nenhuma em Belo Horizonte. Eu viro aqui e ir para a igreja só para agradar a senhora também. Não é legal. Me deixa. Aí ela me respeitou nesse sentido e eu passei sete anos afastado. Então, praticamente toda a minha graduação, a pós-graduação também. E eu só fui ter um reencontro com Cristo, que me puxou de volta. Já estava meados do mestrado já na engenharia. E como é que foi isso? Rapaz, foi uma sede que foi me dando. Eu vivia um momento assim. Se você olhar socialmente para a minha vida, era um momento fantástico. Era aluno de mestrado, recebia bolsa, tinha minha grana. Não era uma bolsa grande, mas a gente tinha pouco gasto também. Com uma perspectiva legal, fiz estágio em uma empresa legal aqui. Com perspectivas boas, já tinha o meu carrinho. independência. A vida estava dando certo. Uma vida que era muito legal. Mas sabe que nada daquilo me satisfazia. Eu parava às vezes. A gente fala de sexo, drogas e rock and roll. Apesar de não ter, graças a Deus, mergulhado em drogas. Experimentei aqui ou ali, mas nada que eu gostasse. Mas assim, há uma vida que o limite era meu. Não tinha nada que me limitava em volta. Mas mesmo assim, eu parava assim. Puxa vida, a vida, será que é só isso? E aí eu comecei a ler a Bíblia em casa de novo. Mas lendo assim, sem... Sem um compromisso. É aquela coisa... E meio seco. Meio seco. Sabe quando você lê assim, se você entende as histórias. Eu li principalmente os evangelhos. Eu entendi as histórias, mas era um negócio meio seco. E aquilo foi crescendo, aquela fome, aquela fome, aquela fome. Até que um dia, eu assim... Chegando em casa, depois... Até em Viçosa mesmo. Eu fui para a Viçosa, passou o final de semana. Passei uma noitada com os amigos nos bares. Cheguei e fui dormir no sábado da noite. E no domingo de manhã cedo, eu acordei assim... Uma meia hora, tive um sonho daqueles que te acordam. E eu acordei, era assim, uns 40 minutos antes de começar a escola bíblica na igreja presteriana lá. Sabe quando você acorda com aquela convicção de que você não está acordando só porque perdeu o sono? Eu acordei, olhei para o relógio, vi aquele sentimento forte para mim assim... Vai para a igreja. Aí eu levantei, pus a roupa, troquei de roupa. Minha mãe até assustou assim... Uai, onde é que você está indo? Chegou tarde, está sempre cedo? Que história é essa? Eu ia acordar meio dia, 11 horas da manhã. Onde é que você vai? Eu vou para a igreja. Ela regalou um olho. Assim, ué! E aí eu fui para a igreja. E a partir dali, eu percebi isso. Opa, é isso que está faltando. Mas ainda não foi aquela decisão. Ainda continuei com a vida bagunçada. E em Belo Horizonte, eu morava do lado da oitava, na Itamogi, meio quarteirão. A oitava era na metade do quarteirão, eu morava na esquina, logo no final da rua. E eu sabia que ali era uma igreja presteriana e falei assim, opa, eu voltei lá no sábado, deixa eu ir aqui. E eu comecei a frequentar ali. Isso foi mais ou menos quando? Foi em 94. 94. Foi na virada, início de 94. E aí, no final de março, um domingo, era o aniversário do pastor Jeremias. E ele fez uma pregação, uma pregação bem de retorno para Jesus. Ele pregou em Jonas. E aí ele fez um apelo no final e eu ainda resistindo ali no banco. Até que o Espírito Santo falou assim, meu filho, é você, é você. Aí eu levantei a mão e fui lá na frente. E aquele ato de levantar a mão e de ir lá na frente, não foi, é claro, o ato, mas aquele momento, foi um momento que minha vida mudou. De tudo aquilo que eu li a Bíblia ali meio seco, que eu estava frequentando a igreja, mas não tinha nada de transformação interna, ali houve uma transformação, que eu acordei no dia seguinte, uma outra pessoa. Deu para perceber assim, nitidamente, dentro do meu coração, que minha mente deu aquela... A metanoia, né? É, virou uma chave. É claro que eu estou até hoje tentando virar uma humanidade. A gente faz uns ágeos aqui e ali. A transformação continua até hoje. Mas aquele dia foi um dia, assim, que realmente... Aí eu abri a Bíblia e os textos, assim, ó, saíam do papel, assim, enchiam meu coração e o entendimento da palavra passou a fluir. Então, essa experiência para mim... Aí, por isso que eu falo, que eu olhando para trás, eu não tive isso antes. Aquele foi o momento, realmente, de uma conversão genuína. Mas é claro que o processo... É, foram semelhentinhas que foram sendo plantadas. Do mesmo jeito que tem as conversões que vêm e te arrebata, né? Do nada. Do nada. E vem essas que vão sendo plantadas ali ao longo do tempo, né? Exato. E como que isso impactou no pós-conversão na sua vida, na dinâmica? Rapaz, impactou muito. Porque eu meio que tomei uma decisão, assim, eu sabia que a galera para o boteco estava pronta. Qualquer hora... Eu nunca tive muita dificuldade de fazer amigos, ter turmas. E a galera, assim, ligando, vamos sair, Luiz, vamos beber, nem fala vamos beber, né? Vamos sair, a bebida está incluída. Está implícita aí, né? E eu sabia que isso não era um caminho que ia me ajudar. E eu pensei assim, puxa, Luiz, eu preciso ter amigos que vão me ajudar nessa caminhada cristã, nessa nova jornada. Por quê? Por causa do meu histórico, eu sabia o que era uma caminhada cristã, né? Eu já tinha frequentado a igreja, eu sabia que aquele estilo de vida não cabia muito para mim mais. E aí eu me enturmei também, da mesma forma que eu fazia turmas fora, eu me enturmei muito rapidamente na mocidade, que a gente chamava antes, né? Nos jovens da oitava. E o pessoal me abraçou, assim, até hoje. Grandes amigos daquela época, da década de 90, até hoje a gente brinca que somos os jurássicos. Os jurássicos da oitava, é. Acho que toda geração é mais velha, se acha um pouco assim, né? Mas, então, eu me envolvi muito. Aí já me envolvi com o Sopão da oitava, me envolvi com as células que estavam conversando, naquela época a gente não chamava de célula, os grupos pequenos da mocidade, me envolvi também. Então, fui fazendo as amizades e passando a servir na igreja com intensidade. É claro, sempre mantendo, até hoje eu tenho muita amizade, né? Na faculdade e a gente está até se organizando. Agora vamos fazer 30 anos de formato. De formato. Na engenharia, então a gente está organizando agora em agosto o encontro. Ah, isso é uma coisa muito legal. É. E eu era o presidente da comissão de formatura, né? Na época, então a gente vai pôr fogo na turma para... Para encontrar, ver, contar as histórias. Se bem que a turma até que é bem legal, assim, não precisa pôr fogo não. Eles mesmos... Eles mesmos colocam o negócio para funcionar. Para quem não sabe, o pastor citou o Sopão. O Sopão era no Ministério da Oitava, onde saíam para fazer entrega de sopa para as pessoas... População de rua. População de rua, né? E ali, obviamente, não só entregar a comida orgânica, mas a comida também, o alimento espiritual junto, né? É, tem muita história interessante, sim, de o Sopão ajudar pessoas que estavam presas ali na rua, né? A voltar para o interior, voltar para a família, ter um recomeço da vida. É claro, tem uns que não querem aquela vida de rua mesmo. Mas muitos estão ali numa posição que não sabem... O que fazer, né? Como sair. Eles sabem que é possível sair, mas a inércia, parece que há uma trava mesmo neles ali. E aí, o Sopão ajudava nisso, a Junta Diaconal entrava junto, pagava passagem, achava a família no interior e, olha, nós estamos mandando fulano de volta aí, recebam ele aí. Ou achava um pastor, uma igreja no interior para acolher. Então, muito legal. Certo. Para quem não sabe, o pastor Luiz, ele é casado, tem dois filhos. E vamos contar um pouquinho dessa parte da história. Onde o senhor conheceu a sua esposa? Na oitava. Na oitava, nessa época da mocidade, antes? Sim, ainda na Itamogi, mas assim, na transição, na verdade, né? Na transição para Palmares. E ela chegou na oitava, mais ou menos nessa mesma época. Só que a gente não se relacionou muito nesses primeiros anos. E a gente começou a servir juntos. Tem o Hospital Ozanã, que é ali no bairro Ozanã, que ele é de reabilitação física. Então, ele atende muito pacientes que sofreram acidentes, AVCs, então eles trabalham essa questão da reabilitação física. E a gente tinha, junto com a Sexta Igreja, um trabalho de visitação lá. Uma vez por semana, acho que era na quarta-feira, se não me engano, a gente ia, juntava as equipes da sexta e da oitava e a gente fazia visitação lá. E eu e a Ana Paula servimos lá e nos aproximamos um pouco e fomos nos conhecendo ali naquele ambiente da mocidade. E aí, brilhou ali. Como diz um amigo meu, é o celibato. Se lhe bata os olhos, ela não me escapa. E foi recíproco ou foi? Foi recíproco. Porque às vezes, num primeiro momento, vem de um só, né? Não, assim, eu não sei como é que não dá para equacionar isso muito bem, mas eu sei que eu me interessei, ela se interessou. E a gente foi conversando e passamos um bom tempo batendo papo, alinhando. E começamos a namorar, foi em 96, terminamos, voltamos e aí voltamos já, assim, é isso mesmo. E noivamos e nos casamos em 99. E então tem 20, vamos fazer essa semana que vem, né? Nós estamos, pelo menos do dia de hoje, né? Quando sair o podcast, talvez seja, já tenha passado. Nós estamos no meados de julho, nessa gravação hoje. Exato, e aí a gente vai fazer agora 23 anos de casados, vieram o Elias e o Estevam, os dois rapazes agora. E o Elias está fazendo diaria elétrica, ele gosta mais do que eu, do ramo. E o Estevam está no ensino médio, começou o ensino médio agora. Dois rapazes que são benção mesmo na vida da gente. E da onde que, você comentou da chavinha, né? Da vida, como que era e como se tornou. E aonde que vem essa chavinha de vou me dedicar agora ao ministério? Rapaz, não foi uma chave. A chave a gente pensa, liga e desliga, né? Foi um... Foi um potenciômetro, assim, devagarzinho vai crescendo, vai crescendo. Porque eu, logo no início, desde o início da minha conversão, eu sempre fui muito ligado e apaixonado com a área de missões. Que é também uma área que, desde lá de trás, eu tenho trabalhado na oitava. E aí, eu pensava no início, ir para o seminário, para sair para missões. Missões transculturais, sair para outros países. E sair para algum outro país, pensava, talvez, ir para o Líbano, alguma coisa assim, por causa dessa ligação emotiva e tal. Só que, isso sempre foi assim, é, não é, não é. E, durante o seminário, não por causa do seminário em si, mas eu fui, ao longo, amadurecendo e percebendo que essa paixão missionária minha estava muito mais ligada à mobilização missionária do que ao eu sair para fazer missões. E aí, a partir de então, eu passei a me envolver muito mais na mobilização, até hoje, com a mobilização missionária, ou seja, mobilizar a igreja, não só a oitava, mas onde eu puder trabalhar, com o olhar, abrir os olhos para missões. E aí, fui encaminhando essa, eu digo assim, eu não tive um chamado daqueles que o pessoal tem assim, ah, eu estava orando e Deus falou comigo, vá, não, eu não tive esse chamado pastoral. A coisa foi crescendo e eu sempre fui, assim, de muito envolvimento. Onde eu chegava, em qualquer coisa, eu sempre, assim, nunca gostei de me envolver pela metade, ficar, ah, não, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, não. Então, eu sempre abracei muito tudo onde eu estava. E na igreja não foi diferente. Eu me envolvi com liderança na mocidade, liderança no conselho missionário, aula de escola bíblica. E aí, o seminário foi só encorpando isso e me dando ferramental para servir cada vez mais. Mas eu era profissional, então eu trabalhava com engenharia, fazendo seminário, trabalhando com engenharia e essa caminhada foi uma caminhada um pouco fora da caixinha, porque o normal, e isso foi um pouco de crise para mim também, porque o que eu escutava dos meus colegas seminaristas era larga tudo e se dedica ao ministério. Mas eu não enxergava isso muito em mim. Até que um pastor de fora, dos Estados Unidos, Gary Collins, muito conhecido na área de aconselhamento, ele traçou o perfil do líder do século XXI. Quando ele traçou o perfil, eu, ufa, eu acho que estou aí. Me achei, porque ele foi mostrando assim como que a forma de enxergar o ministério tinha as diferenças. E eu comecei a ver um monte de coisa que eu tinha crise, que não era simplesmente porque eu tinha crise, é porque eu já estava trabalhando num perfil um pouco diferente do que era o, vamos dizer assim, o clássico chamado larga tudo. Não que isso não seja a realidade, é a realidade para muita gente. É para a maioria, na verdade, né? Sim, para a maioria, com certeza. E como que foi esse período, então, pós-formação, se o senhor serviu um tempo na oitava de forma parcial, né? No ministério e também seguindo. Como que foi isso? Foi tranquilo? Conta um pouco mais. Tranquilo não foi, porque, assim, foi, quando eu falo não foi, a oitava foi uma benção nesse sentido, porque não era comum isso acontecer, de ter um pastor de tempo parcial, um pastor que estivesse trabalhando fora. E o pastor Jeremias abraçou a ideia, me convidou, né? Mesmo trabalhando no tempo parcial. E o conselho, assim, mesmo tendo uma certa dificuldade, querendo... Era uma novidade, né? Era, era. E alguns prejuízos chegaram a falar assim, olha, você só vai continuar trabalhando lá fora porque você quer, porque trabalho para você aqui tem. Mas eu não sentia paz para largar naquela época. Então, eu continuei trabalhando, eu costumo dizer que era tempo parcial, mas a dedicação era integral. Mas não era um trabalho de oito horas. Durante o seminário, eu trabalhava as tardes inteiras. Estudava de manhã, não trabalhava de tarde. Depois que eu interpretava para a equipe, fui ordenado, eu diminuía essa carga horária fora. Então, eu passei a trabalhar três tardes só. Então, na verdade, o ministério era... Era que tomava uma parte, né? Muito mais intenso, muito mais intenso do que o meu trabalho profissional. E, aos poucos, isso até me ajudou, quando eu fui para os Estados Unidos fazer o mestrado em teologia, me ajudou porque, como eu trabalhava na área mais ligada à informática, dentro da engenharia, eu pude trabalhar de longe também, muito antes da pandemia. O home office original. É, literalmente, lá nos Estados Unidos, eu montei o escritório lá, e, ao mesmo tempo que eu trabalhava o mestrado, eu podia trabalhar também para a empresa aqui. E me ajudou a sustentar lá também, né? Completar o sustento para manter a família lá. E o senhor serviu, né? Desde o início, mais ou menos, na área de ensino, mas também nessa área de missões. Conta um pouquinho como que foi trabalhar nessa área, já que você tinha esse chamado, esse reconhecimento. O que foi feito nesse período? A questão do Conselho Missionário surgiu, foi aí? Não, não. O Conselho Missionário já tinha surgido, já na reta final ali da época da Itamogi. Com o pastor Edson. E aí, eu fui convidado para o Conselho Missionário. Então, quando eu fui para o seminário, eu já era do Conselho Missionário, já. E, depois do seminário, é que eu acabei assumindo a presidência, e por um bom tempo, só quando eu fui para os Estados Unidos, que a Célia, que era vice-presidente, eu falei, Célia, agora com você que eu estou saindo. E aí, ela acabou ficando, fazendo um excelente trabalho. Então, assim, a gente pegou uma época que, no início, missões eram feitas, não era nem na oitava, missões eram feitas no Brasil de uma forma um pouco romântica. Em que sentido? Ah, eu tenho um projeto missionário. Ah, que bom, Deus abençoe, vá. Sem muito preparo, sem lapidar, sem estudar bem os projetos. E aí, a gente foi aprendendo um pouco isso. Enviar, sim, mas com um pouco mais de calma, sem pressa, ajudando mais o missionário a se preparar para ir para o campo. Então, foi um período de muito aprendizado. E, hoje, graças a Deus, o trabalho é feito com mais solidez. A gente tem um sucesso maior no campo. E o senhor chegou a ir, em algum momento, além desse dos Estados Unidos, para fora, para missões? Para ficar, não, só para visitar campo mesmo. Essa experiência de morar fora, assim, para fazer missões, não. Certo. E, depois desse período, em que momento que veio o Ministério de forma integral? Foi uma coisa natural? Foi um check-mart? Como que foi? Não, foi orgânico. Foi aquele negócio assim, deu. Eu voltei já dos Estados Unidos, já percebendo que a empresa precisava também de um perfil de profissional, para o que ela precisava realizar, alguém que pudesse dedicar mais tempo, com, como a gente costuma dizer, uma expertise em algumas áreas que eu não tinha. E, não que eu não pudesse ter, mas, para eu ter, eu teria que estudar, eu teria que investir naquela área com um tempo que eu não tinha. Eu teria que frear o Ministério para poder dedicar para a empresa, para aquilo que ela precisava. E, aí, frear o Ministério é um negócio mais complicado ainda. E, aí, eu me senti, assim, meio na obrigação de, olha, eu vou ter que realmente optar aqui um dos dois, porque eu não estou entregando para nenhum dos dois o que eu gostaria de entregar. E, aí, na hora de colocar na balança entre o Ministério e o trabalho, não tive dúvida. Então, foi um processo de desligamento que eu fui, aos poucos, diminuindo o tempo, diminuindo até fechar o torniquete e fechar a torneira e ficar só com o tempo integral na igreja. Então, não foi nada, assim, que... A minha história de chamado não tem nenhum rompante, assim, de mudou tudo de uma hora para a outra. Não, foi muito suave. E isso também dentro de casa, com a esposa e filhos, também foi tranquilo. Também, também foi tranquilo. Nunca tivemos crise em relação a isso. Muito pelo contrário. E o Luiz pai? Rapaz, é uma experiência muito diferente, né? Ser pai, né? Eu costumo dizer para os casais que estão tendo o primeiro filho, o pessoal da sua vida vai mudar completamente, né? Porque não é só agenda, aperto, nada disso na finança, nada. Isso é detalhe. De dentro para fora, a perspectiva que a gente tem de vida, quando a gente pega aquele filhinho no colo, o amor, as sensações que a gente tem, o conhecimento de Deus que a gente tem, né? Quando a gente fala assim, ah, Deus pai, acho que é um milímetro que aumenta na compreensão, mas que faz toda a diferença. A gente entender o amor de Deus por nós, aquele amor incondicional, é fantástico, né? É fantástico. E meus meninos são uma benção, eu não posso reclamar, não. Eu dei muito mais trabalho para a minha mãe. Eles são mais sossegados, então. A agitação deles é a agitação abençoada, porque é agitação para ir na cela, para ir na igreja, os amigos da igreja, então eles são muito envolvidos na igreja e são curiosos, gostam, querem conhecer a Bíblia e tal. É gente, igual a gente, adolescente, igual adolescente, né? O Elias já entrou na juventude, mas a nossa experiência lá é muito gostosa. E esse momento que vocês estão vivendo neles nessa idade mais avançada, assim, é óbvio que cada fase tem o seu gosto, a sua beleza. Mas ser pai já com filhos nessa idade é mais tranquilo, não é? Como que é para você? Eu acho mais tranquilo, sim. Pelo menos nesse contexto, né? Que a preocupação nossa, minha, pelo menos de Ana Paula como pais, é, poxa vida, ele não chegou até agora, é uma hora da madrugada, mas ele não chegou porque ele está com o pessoal da cela, na casa de alguém, conversando, né? Coisas saudáveis e tal. Então, é diferente de muitas realidades, né? De saber que, poxa vida, meu filho não está em casa porque eu não sei onde é que está. É bem diferente. Mas é muito legal, assim, essa fase da juventude, adolescência e juventude, porque eles começam já a elaborar raciocínio, experiências, conhecimento que são mais da fase adulta. E a gente pode interagir com eles de uma forma mais adulta também, é mais legal. Você não conversa olhando de cima para baixo no sentido de conhecimento. Você já conversa no mesmo nível de entendimento, de discernimento. Isso é muito legal, porque você pode ter conversas mais profundas também. Não é aquela coisa de, ô meu filhinho, né? Que é gostoso, né? Cada fase tem o seu momento, né? Mas eu estou curtindo um pouco essa fase agora, de sentar com os dois para almoçar às vezes e conversar sobre política, sobre religião, sobre vários assuntos, né? E entender o que está passando na mente deles e raciocínios, assim, que você fala. E o desafio é mais nosso, né? É nosso como pais, a gente vê essa geração, a forma deles pensar um pouco diferente, os desafios que eles enfrentam hoje, né? São desafios, eu acho, mais intensos do que a gente viveu lá atrás, né? Na minha adolescência, pelo menos, tinha grandes desafios, tinha muitas lutas, mas eu acho que hoje o negócio está um pouco mais... A fervura está maior. Pastor, vamos contar um pouquinho agora do momento que o senhor está na sua vida. Para quem não sabe, o pastor Luiz Fernando, ele foi diagnosticado, né? Com ela, é esclerose lateral amiotrófica, tá certo? Eu li isso umas três vezes para gravar, porque era um nome muito difícil. Conta um pouquinho como que foi esse diagnóstico, quando que o senhor recebeu, o que que o senhor percebeu e, obviamente, como que isso impacta na vida pessoal e espiritual. Bom, foi o grande divisor de águas na vida recente, especialmente. A gente teve alguns problemas de saúde na família, né? Minha mãe ficou doente uns anos atrás, uns cinco, seis anos atrás. A Ana Paula teve um câncer um pouco antes da pandemia, operou, graças a Deus também. Então, a gente teve umas turbulências na área da família recente. Mas, com a chegada, a batida na porta da ela, e a ela é uma doença, assim, a maioria fala que é devastadora, né? Ela não é uma doença, assim, que a gente administra. Porque ela é literalmente uma doença degenerativa que a expectativa de vida é curta. Então, recebeu o diagnóstico, eu comecei com uma dor na panturrilha, fazendo caminhada. Espero que não tenha ninguém escutando aqui com dor na panturrilha, que já vai ficar neurado. Vai ficar, não, eu preciso procurar um médico pra ver o que que é isso. Espero que não. Naturalmente, fui no ortopedista e ele começou a investigar como se fosse uma distensão. Comecei a fazer uma fisioterapia. Isso tem um ano e meio, quase dois anos. Foi, então, durante a pandemia? Foi durante a pandemia, foi isso, exatamente. E aí, eu... E não melhorava. A fisioterapia não melhorava de jeito nenhum. E aí, nesse processo, começou a aumentar uma certa fraqueza no pé. O pé não levantava tanto mais como de levantar da perna esquerda também. E aí, ele... Opa, peraí, tem alguma coisa aí que não... Tá legal. Isso não é ortopédico. E aí, eu fui N, especialistas diferentes, olhando, olhando, até que afunilou pro neurológico. E aí, no processo, fiz outros exames mais específicos e foi diagnosticado. Chama doença do neurônio motor, que é o nome técnico, mais conhecido como ela. E essa esclerose, ela atinge... Ela não atinge o cognitivo. Ela atinge... Diferente de Alzheimer e essas outras doenças neurológicas, ela degenera só a... A parte motora mesmo. Da musculatura mesmo, do motor. Então, vai enfraquecendo a musculatura e vai enfraquecendo... Vai perdendo a enervação. Porque perde a enervação, vai atrofiando e vai enfraquecendo e vai perdendo a mobilidade. Então, receber um diagnóstico desse, é assim, foi, como a gente costuma dizer, punk. Por quê? Porque, pelo que a gente sabe, eu já acompanhei, ainda que a meia distância, um pastor amigo meu que faleceu com ela, lá em Divinópolis, o pastor Magnus, o cara, joia, muito legal ele. E, assim, é meio que, é mais ou menos aquela ideia do câncer que não tem cura, né? Tipo, olha, você tem um câncer que não tem cura. Aí você já olha para o relógio e fala assim, quanto tempo eu tenho? Então, é mais ou menos isso. Assim, de cara, o pensamento que a gente tem é, opa, o que eu preciso organizar na minha vida para minha esposa e para meus filhos para eu ir embora? De uma maneira quase racional mesmo, né? Tipo assim, bom, é isso, agora o que eu preciso fazer? É, assim, tem... Isso, assim, rofreio de mão, puxadíssimo do emocional, né? Porque o emocional, a cabeça da gente, vira um tobogã. Vira um tobogã, você vai do legal na pior dentro do dia várias vezes. Não foi fácil, especialmente no início. Eu tive uma sensação que eu já tinha visto gente falar, mas quando eu senti, eu falei assim, agora estou entendendo o que as pessoas estão dizendo. Às vezes, a pessoa vai ser entrevistada, perdeu um filho pequeno no acidente, ou alguma coisa aconteceu. Às vezes, até num velório, às vezes a pessoa fala isso. A pessoa vai falar assim, o que passou pela minha mente é, eu estou sonhando. Eu tenho que estar sonhando. Eu tive essa sensação. É um lampejo que passa, que dura dois, três segundos, porque rapidamente você percebe que você não está sonhando. Mas, assim, um lampejo que passa, que é um, assim, eu estou sonhando, eu vou acordar. E isso não está acontecendo comigo. Aí eu tive essa sensação, eu falei, caramba, é isso que as pessoas... Uma fuga quase, sim. É, mas assim, é um desejo. E é muito rápido, pelo menos comigo foi muito rápido. Porque você logo percebe que não é verdade, né? Mas aquele desejo de que aquilo não está acontecendo com você. E aí você, não, isso está acontecendo comigo. E, graças a Deus, pelo suporte da Ana, nós tivemos que conversar com os meninos. E, graças a Deus, tem sido uma doença de evolução razoavelmente lenta. Mais rápida do que a gente gostaria. Mas, ainda assim, perto de outros quadros, lenta. O que dá tempo da gente se organizar também. É claro que nós temos um Deus que cura. Estamos orando, e a igreja está orando, e muita gente orando, e a gente orando em casa, para uma cura, ou para uma trava, né? Que não deixa a enfermidade avançar. Seja por via remédio, seja médico descobrindo novas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para a minha vida e dizer assim, opa, espera aí, eu não posso também inventar que isso não está acontecendo. Eu não posso viver como se eu estivesse sonhando. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que ir organizando a minha vida. O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, é o meu ministério. Então, se a coisa se estender, fantástico. Se não estender, eu também não deixo quem está à minha volta na mão. Eu acho que, o senhor falando assim, na minha cabeça, eu lembrei muito do pastor Jeremias, que ele sempre prega que todo mundo já nasce com a senha da fila invisível. É como se essa senha, talvez, a maioria coloca no bolso e, de repente, a do senhor está na mão e o senhor, tipo assim, espera aí, eu estou mais para frente, mais para o final. Olhar assim. Já olha para frente e diz o senhor, já está chegando, né? Entendo. Está chegando. Então, a gente, não é fácil, né? E tem dias que está mais fácil lidar com isso, tem dias que está mais difícil. Mas, eu tive essa conversa com o pastor Jeremias, logo quando eu sentei com ele para contar, para ele do diagnóstico, né? Ele perguntou isso. E você, como é que você está, Luiz? Eu falei assim, pastor, a boa teologia nos ajuda. Eu brinquei com ele. Porque a gente, que é presbiteriano, a gente fala demais da soberania de Deus, né? Então, a gente prega, a gente fala, a gente crê na soberania de Deus. E é nessas horas que a gente vê a diferença. De Deus é soberano. Então, não tem nada do que está acontecendo que está pegando ele de surpresa. Ele tem a provisão necessária para tudo isso que eu estou passando. Amém. A gente até quer que essa provisão venha acompanhada com a cura miraculosa. Mas, eu não posso contar que isso vai acontecer. A gente tem essa... Porque o plano dele, né? É dele o plano. Então, ele pode estar querendo e trabalhando para glorificar o nome dele através disso tudo. E é para isso que a gente vive, para glorificar o nome dele. E a gente deixa nas mãos dele, mas, ao mesmo tempo, pedindo por cura, agradecendo pelos milagres diários. E os milagres diários, eu acho que a própria... O fato de a gente estar conversando aqui, para mim, é um milagre. Porque lidar com isso, podendo falar sobre um negócio sério desse e de uma perspectiva dessa, para mim, já é um milagre de que Deus está operando. Porque o normal seria entrar em parafuso e... E como que, passado esse impacto inicial, que traz esse turbilhão de emoções, imagino, como que isso impacta no seu ministério, mas principalmente na fé? Muda alguma coisa na relação com Deus, apesar de, claro, crer na soberania e tal, mas como que é lá dentro, assim, no secreto? Olha, muda, muda no sentido, assim, de que você é desnudado, não tem performance, não tem, assim, grandes expectativas de que, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não estou mal, mal a andar, eu estou conseguindo, né? Eu preciso de uma muleta para andar, eu vou falar que eu vou bater no peito e vou falar, ah, eu sou, eu não sou, eu vou fazer, eu não vou fazer. Então a gente é desnudado de uma forma de virar para Deus e falar, Deus é o Senhor e sou o Senhor. E depender da graça dEle a cada dia, e depender da ajuda de outros, né? Da Ana Paula, dos meninos, dos irmãos da igreja, de chegar e ter um apoio aqui ou ali, a gente vai sendo, assim, é um humilhado não no sentido ruim, mas no sentido bom, assim, de saber que você depende dos outros também. E isso vai, leva a gente para diante de Deus e fala assim, Deus, é o Senhor e mais nada, é o Senhor e mais nada, não tem como. Então a gente tem, às vezes, uma ou outra experiência mais, assim, de rompante, assim, de Deus tocar, visitar, falar de uma forma mais intensa, assim, de forma pontual. Mas no dia a dia é a confiança mesmo, é ir diante dEle e dizer assim, Deus, se o Senhor não me levar, eu não tenho para onde ir. Isso no âmbito pessoal, isso na caminhada, isso fortalece ao mesmo tempo. Porque a gente percebe que esse fortalecimento de poder conversar sobre isso, de encarar a possibilidade da morte, porque pode acontecer também, eu não posso dizer, eu vou morrer daqui a tanto tempo, eu não posso dizer isso também. Eu lido com a possibilidade, mas eu estou vivo. Então eu tenho que viver. Não fica travado nessa, né? É, eu tenho que viver intensamente. E a frase que eu mais escutei, especialmente com quem lida, quando a gente começa a conviver com quem lida com esse tipo de ambiente, e que a gente escuta como jargão, mas toma também outro sentido para a gente, é o famoso, viva cada dia tudo que você puder viver. Porque no fundo, no fundo, todos nós somos assim, né? Nós estamos aqui, um monte de gente foi ontem. Um monte de gente não acordou hoje. Então se a gente ficar pensando assim, poxa lida, como é que vai ser? Ah, eu vou morrer, sei lá se eu vou morrer amanhã, depois da manhã eu posso morrer de outra coisa, não tem nada a ver com ela. Então eu preciso viver intensamente aquilo que Deus está colocando na minha mão hoje. E isso nos ajuda. Porque a gente começa a aproveitar um pouco mais também de certas coisas que às vezes passam batido. Essa sensação talvez de viver ao invés de só existir. É, e ser intencional. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã para isso. Então, deixa eu fazer isso. Não no sentido de, ah, vou aproveitar a vida, vou aproveitar tudo o que eu quero. Não. Mas de pensar assim, qual que é o legado que eu quero deixar? Então, por exemplo, eu estava patinando com um livro. Eu escrevi a dissertação lá do meu mestrado. E desde que eu cheguei, tem dez anos que eu estou patinando com isso. Eu falei, opa. Esse livro vai sair agora. Vai sair agora. Então eu já estou na reta final já de revisão do texto. Já traduzi ele todo já para o português. Qual que vai ser o tema? É a influência do profeta Isaías nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Legal. Dissertação de mestrado, teológica do mestrado. Mas estou... Vamos trazê-la para o público. É, trazê-la para... Então eu já traduzi, já estou terminando de revisar e já com outro livro em mente também. Então são certas coisas. Opa, peraí, vou aproveitar para colocar essas coisas em ordem. Mas sabendo que fazendo projetos, planos, futuro. Então estou estudando alguma coisa sobre a questão do online, de alcance online, evangelismo online. Por quê? Eu estou um pouco mais recluso, no sentido de que a minha mobilidade não está permitindo mais sair e fazer visita. É tanto, mas faço raríssimas visitas. É, sair para pregar fora. Eu não estou aceitando mais convite para pregar fora. Então, já que eu estou em casa há mais tempo, opa, deixa eu pegar esse universo do online e tentar ver o que dentro da oitava a gente pode avançar nesse sentido. Remetendo, talvez, àquele período lá atrás que o senhor comentou, do missões, do ir. É. Agora um ir de forma diferente. E é interessante porque hoje, fala-se de uma forma assim, às vezes até meio assustadora, do tal do metaverso. Mas o metaverso hoje é uma nova frente missionária. O online, o metaverso no fundo é um ambiente online. É uma nova fronteira missionária. Ela não é só ir para um outro país fisicamente. Você vai virtualmente também alcançar gente das nações. Então, só que como fazer isso? De uma forma eficaz. Então, tem muita gente lidando com isso. E aí, já que eu estou um pouquinho mais travado, vamos dizer, fisicamente, opa, no online eu não estou. Então, a cabeça está funcionando. Não tão boa. Nunca esteve. Não, que isso, lógico, está super bem. Nunca esteve tão boa, mas... E já caminhando para o final, pastor, o que o senhor sonha, almeja? Eu pergunto, tenho feito essa pergunta para todos os entrevistados. Para os próximos cinco anos, o senhor já deu um viés talvez mais para o dia a dia. Então, dentro do dia a dia ou dos cinco anos, o que o senhor sonha aí para frente? Cara, a perspectiva muda um pouco, né? Muda um pouco. Então, quando lidando com uma doença que é degenerativa, que clinicamente ela não para, ela vai avançando. Eu olho para cinco anos, dez anos, eu costumo brincar, citando uma ex-presidente nossa, né? Eu costumo brincar que nós não vamos colocar a meta, não. Mas quando chegar a meta, nós vamos dobrar a meta. Então, é o seguinte, vamos orar para que Deus me leve até daqui a cinco anos com capacidade de estar produzindo ainda. Com essa enfermidade freada, revertida, curada de alguma forma. Mas, se Deus não curar, pelo menos eu estar em condições de estar produzindo ainda. De estar fazendo alguma coisa que não é só vegetar. E isso é um grande desafio. É um grande desafio para quem tem ela. Para quem tem ela, minha nutricionista, que a gente precisa de uma equipe, né? Multidisciplinar, né? Multidisciplinar, porque ela não é aquele negócio assim, é isso e vamos tratar isso. Não, ela envolve várias questões e eu preciso de uma dieta especial. E aí ela falou assim, você fica vivo. Você fica vivo porque a medicina está avançando e estão descobrindo um monte de coisa. Então, você fica vivo porque a possibilidade de aparecer alguma coisa para tratar existe. Então, às vezes, quando falam assim, há cinco, dez anos, eu quero estar vivo. Mas não é só vivo vegetando. Eu quero estar vivo produzindo, trabalhando com missões, trabalhando com ensino, que são áreas que eu consigo trabalhar, ainda que limitado fisicamente. Então, a mobilização missionária eu consigo ajudar. O ensino, ainda mais com o online, produção de material e tantas outras coisas que eu consigo fazer. Então, não desanimei, não. Estou animado. Ótimo. Estou animado. Que bom. Pastor, dá uma palavra para quem está nos ouvindo agora ou quem está nos vendo, dependendo da plataforma. Fique à vontade. Bom, o que eu penso quando a gente olha para a vida, assim, igual o Glauber perguntou, o que você tem de planos. Em primeiro lugar, não tem plano que vai para frente se você não coloca a sua vida nas mãos do Senhor. E confia no Senhor. Talvez, muita gente que até tem experiência com essa caminhada com Jesus e é crente em Jesus, às vezes, o que falta para a gente é confiar um pouco mais. É dar um passo a mais de saber que Deus, Ele está com a nossa vida nas mãos. Quando acontece uma coisa que a gente não gosta, seja enfermidade, seja um acidente, seja um problema no trabalho, no relacionamento, a gente tem a tentação de falar assim, Deus está tirando a mão. Eu fiz alguma coisa errada e Deus está tirando a mão. E não está me abençoando. E eu preciso fazer alguma coisa para reverter isso e Deus voltar a me abençoar. Na verdade, a gente precisa amar o Senhor. A gente precisa viver o Evangelho e ter um relacionamento cada vez mais intenso com Deus. E confiar de que Deus está com a gente o tempo todo, mesmo nos dias difíceis, é que a gente começa a experimentar o que Deus tem de propósito nesses dias difíceis. E, como diz a canção, deixar Deus ser Deus. Ele é Deus e não importa o que acontecer, a cada passo que a gente dá, Ele sempre vai ser esse Deus que é soberano, que é amoroso, que é poderoso. Então, confia no Senhor. Tenho certeza que caminhar em confiança, em fé no Senhor, é remédio para a alma da gente em todo o tempo. Amém. E você que está nos ouvindo aí agora, eu espero que essa história tenha impactado a sua vida assim como impactou a minha aqui. Se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, enfermidade, encaminhe essa mensagem para essa pessoa, que eu tenho certeza que ela também vai ser abençoada. Comenta aí embaixo o que você achou, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho e siga o Oitava nas redes sociais acompanhando tudo o que acontece na nossa igreja. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.